Olá, amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Nossa reunião espiritual desta segunda-feira, 25 de maio. Um prazer imenso receber cada um de vocês. Vamos nos preparando, início às 21 horas. Prepare a sua água, avise os amigos, se aquiete. Reúna a família, se possível. Aqueça a sua alma, seu coração. Estamos juntos com muitos amigos, gente de todo canto. Olá, Silvia, Cláudia, Guiar, Sônia, Moiano. Lídia Leão. Cida Nogueira. Isabel Cunha, Vivian Ferrelli, Roseli Serrano. Vários amigos que são fiéis aqui com a gente, né? Terezinha Manso, do Grupo Esperança. A Lúcia Cury, lá de Serra Negra. Lenny Bardali, também, sempre aqui. Sônia Bertone. Rosemire Dentini. Sandra Salvetti. Dom Souza. É bom receber esses amigos queridos, né? Temos aqui a nossa reunião ecumênica. São bem-vindos todos irmãos de outros credos. que nos unem aqui ao laço humano. Somos todos filhos de Deus. Valquíria Adalberto. Marinalva Rosendo. Malu Muniz. Maria Biló. Você puder colocar de onde você está nos vendo, nos acompanhando. E se você puder também compartilhar esta live, para que outras pessoas também tenham acesso. Vanda Vergara, também. Grande abraço. Ivete Souza. Um prazer também estar com você, Ivete. Regina Franco, também, querida. Sempre conosco. Rita Schneide. Do Grupo Esperança. Se você tem alguma necessidade, algum desejo de alguma vibração especial por algum amigo, algum familiar querido, coloque aqui o nome. Magda Lopes, também, querida amiga. Prazer recebê-la. Zé Roberto Manso, do Grupo Esperança. Viviane Bento, também. Prazer te rever. Oi, Iliane Mattioli. Saudades. Denise Túlio. Denise Túlio. Bom, acho que já temos, já demos 21 horas. Antônio Heraldo também sempre aqui conosco. Margarida Simão, família abençoada, um grande abraço a todos. Temos gente aqui do Rio de Janeiro também, grande abraço. Felícia Barone, também do Grupo Esperança. Já estamos com mais de 1.500 pessoas, já tem gente boa demais para darmos o início à nossa reunião. Então vamos para a nossa prece. Senhor Deus de amor e misericórdia, estamos felizes por aqui estarmos reunidos o Teu rebanho, ó Pai, os Teus filhos, hoje tão necessitados do Teu amparo amoroso para a nossa vida. Te pedimos que abençoe o nosso encontro, que possa distribuir Tuas graças para todos aqueles que estão sintonizados e que de joelhos em espírito te pede força para a nossa vida. Para a caminhada, esperança em dias melhores, saúde e paz. Como precisamos disso, Senhor? e temos a certeza que o Senhor distribuirá esses benefícios a todos os corações que agora se reúnem buscando a Tua mão de Pai e amigo e que recebe a cada um de nós com um abraço caloroso aquela mesma recepção que o Pai recebe o Filho pródigo quando ele volta para a casa paterna. o Pai movido de compaixão, movido de satisfação pelo retorno do Filho que bate as portas do Pai. É assim que nos encontramos hoje, Senhor, voltando para a Tua casa em condições muitas vezes precárias doentias enfraquecidos desanimados mas sobretudo confiantes no Teu amparo nas Tuas mãos estendidas a nós na Tua força que nos restaura nas Tuas palavras que nos consola e orienta ó Senhor seja esta noite de bênçãos Tua força toque o coração de cada filho Teu enche-nos de alegria e de esperança restaura a nossa fé e que esta noite o Teu amor se manifeste abundantemente sobre todos nós sobre todos os lares que agora estão conosco para te ouvir para te receber e para ser agraciado com o Teu amor por isso que todos juntos neste momento oramos a prece que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje nos dai esta noite o Teu pão espiritual Senhor perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cairmos ante as tentações livrai-nos Senhor de todos os males porque Teu é o reino poder e a glória para todos sempre em Teu santo nome ó Deus nós iniciamos a nossa reunião desta noite que assim seja pois bem muito boa noite àqueles que chegaram durante a prece chegou bastante gente né então um abraço carinhoso a todos é um prazer uma honra poder estar dentro do seu lar junto com a sua família junto ao teu coração peço a permissão para poder entrar na sua casa e estar com você nesta noite hoje eu trouxe um texto para nossa reflexão uma poesia porque eu creio porque eu creio que a arte a poesia a música a literatura a literatura a pintura são formas muito claras muito boas de aliviar o nosso sofrimento de nos ajudar a transpor as dificuldades eu trouxe um texto do poeta Carlos Drummond de Andrade o grande Drummond um poema que ele fala sobre o amor talvez você conheça se não conhece vai conhecer agora o que é que o Drummond está falando sobre o amor pois de amor andamos todos precisados em dose tal que nos alegre nos reumanize nos corrija nos dê paciência esperança força capacidade de entender perdoar ir para a frente amor que seja navio coisa cintilante que nos vacine contra o feio o errado o triste o mal o absurdo e o mais que estamos vivendo ou presenciando um trechinho pequeno mas tão profundo tão belo que toca direto o nosso coração não é e Drummond já entra e pega na veia mesmo pois de amor andamos todos precisados e não é uma grande verdade como nós estamos precisando de amor aliás o que a gente precisa porque nós somos seres emocionais o que a gente precisa de amor por isso que Jesus disse amai-vos uns aos outros veja que ele não fala ame apenas a si mesmo ele pede para que a gente ame além de amar a si mesmo amar o outro porque todos nós precisamos de amor uns dos outros e quando falta amor em nossa vida falta tudo não é verdade aliás Paulo o apóstolo chegou numa carta aos coríntios ele escreveu sem amor então nada seria eu posso ter todos os bens ser a pessoa famosa ser uma pessoa importante ter todo conhecimento dominar todas as línguas todos os idiomas mas se eu não tiver amor eu nada serei a gente precisa de amor a gente precisa ser amado mas só que Jesus trouxe uma solução para um grande enigma porque amar todo mundo quer receber amor mas se todo mundo ficar na expectativa de receber amor nós vamos ficar todos carentes morrendo de inanição e não é o que está acontecendo hoje no mundo não está faltando amor no mundo e quando eu falo faltar amor no mundo eu falo faltar amor em nós e qual é o sintoma quando falta amor a gente fica briguento a gente fica violento a gente fica frio a gente fica insensível a gente fica ríspido não é isto a gente fica bruto a gente maltrata por que que a gente exterioriza isso porque aqui dentro está faltando amor porque quando tem amor aqui dentro ai como a vida é bela a gente fica manso a gente fica doce a gente fica leve porque está tendo amor aqui dentro mas quando falta amor a gente fica encrencado a gente fica chato a gente fica implicante a gente começa a querer achar defeito em tudo e em todos a gente briga com todo mundo a gente fica rabugento implicante impaciente irritado está faltando amor por isso que Drummond fala de amor andamos todos precisados como é que eu vou solucionar isto o Cristo trouxe a fórmula ame e serás amado aliás no próprio ato de amar independentemente se a gente vai ser correspondido ou não ele já nos deixará mais leves mais pacificados mais bonitos mais humanos porque o amor já fez bem aquele que ama então o mundo nosso hoje está precisando muito de amor todos nós precisamos ser amados mas vamos tentar despertar amor nos outros para que melhorar o mundo esta é a proposta que Jesus trouxe para nós todos os grandes líderes religiosos da humanidade os grandes líderes humanitários Drummond prossegue que a gente precisa de amor em dose tal que nos alegre de fato o amor traz alegria a gente fica tão alegre quando está amando e quando se sente amado um amor que também nos reumanize Drummond está percebendo que a gente está perdendo a condição humana a gente está um comportamento mais parecido com os animais instintivo agressivo e olha que tem animais que já tem algumas demonstrações tão quase que humanas que às vezes nós estamos perdendo isto porque não estamos investindo no amor o amor que nos reumanize que a gente não fique sabe tão frio em relação ao próximo tão indiferente que a gente sinta que todo mundo pertence a raça humana né a humanidade a questão da bondade isso que torna humano a pessoa ela tem um sentimento de bondade de empatia de compaixão um amor também que nos corrija um amor que nos dê paciência olha como nós estamos precisando de amor o amor paciente e Paulo o apóstolo naquela carta aos corintios ele falava o amor é paciente aliás o que que dá nos dá a virtude da paciência quando a gente ama por que que Deus tem paciência conosco não é por que que Deus até hoje está conosco apesar de todas as atrapalhadas que a humanidade vem fazendo porque ele nos ama por que que uma mãe tem paciência com aquele filho rebelde com aquele filho que dá problema com aquele filho que é estrambelhado porque ela ama o filho ela ama um amor que nos dê esperança virtude que nós estamos precisando tanto porque nós já estamos sem esperança de um amanhã o que que vai ser amanhã a gente não consegue né está perdendo a capacidade de esperar um amanhã melhor o amor o amor nos dá isto o amor a vida o amor a Deus pois sabemos que toda crise é passageira o amor que nos dê a capacidade de entender perdoar o amor é que nos faz perdoar porque o amor leva em consideração que o outro por ser humano ele também é falível ele também é carente ele também é inseguro diz o Drummond aí ele dá algumas características interessantes né ele fala do amor que seja navio eu fiquei pensando o que que ele será que ele quis dizer com isso né um amor que seja navio o que que você acha o que que será que passou na cabeça do Drummond amor que seja navio depois você pode escrever aí o que que você achou gostaria de saber mas eu pensei né navio uma coisa bonita né coisa imponente não é um parquinho um amor que atravessa os mares quer dizer um amor capaz de percorrer grandes distâncias de enfrentar grandes desafios um amor que seja casa aqui eu pensei né casa é o lugar do aconchego né lugar que acolhe lugar que a gente se sente seguro será que o nosso amor está acolhendo as pessoas será que o nosso amor é um um colchão uma poltrona uma almofada bem macia bem bonita para que aquela pessoa possa eventualmente se encostar não só o corpo encostar a alma né se sentir acolhida abraçada pessoa se sentir confortável protegida com o nosso amor ele fala um amor que também que seja coisa cintilante um amor que seja bonito né não é aquele amor assim sabe michuru com aquele amor que a gente nem consegue perceber que é amor um amor que nos vacina e contra o feio tanta coisa feia né no mundo hoje o errado a gente vê tanta coisa errada que às vezes a gente fica desanimado mas o amor pode nos vacinar eu tenho tanto amor pela vida que eu sei que sabe o feio o errado o triste o mal o absurdo tudo isso se torna secundário se torna muito pequeno diante de tanto amor que existe na face da terra de tanto amor que está por aí mas muitas vezes não é divulgado não é visto não é propalado né os jornais comentam o feio o triste o mal e o absurdo mas histórias de amor geralmente os jornais os noticiários não falam ninguém vai publicar amanhã que algumas quase que três mil pessoas estavam reunidas nesta noite para falar de amor para sentir o amor de Deus para expressar o amor de uns para com os outros para ver cada nome que eu vejo aqui é é um uma faísca de amor eu vejo o nominho vejo a carinha vejo a mensagem é a expressão de amor isso aqui é uma experiência de amor que está nos unindo nesse momento e unindo a tantas outras pessoas em outras circunstâncias em outros encontros em outros momentos essa nossa reunião é fruto desse amor que a gente tem necessidade quando eu vejo as pessoas aqui conversando uma falando com a outra uma ajudando uma consolando a outra tirando a outra da tristeza do medo da depressão que bonito que é o amor e tudo isso nos faz crer no amor de Deus e que esse amor que vai superar esse feio esse errado esse triste até porque muitas vezes nós somos feios não estou falando no sentido físico no sentido interior às vezes a gente está errado às vezes a gente é triste às vezes é mal às vezes a gente faz coisas absurdas mas apesar disso Deus continua nos amando e Deus vai atrás parece que mais com intensidade atrás do feio do errado do triste do mal e do absurdo é que nem aquela mãe que parece que ela tem um amor maior por aquele filho que dá mais trabalho o filho certinho tal a mãe gosta trata bem mas a mãe ela tem aquele olhar ininterrupto ela tem aquele amor maior por aquele filho que lhe dá mais trabalho e preocupação eu acho que Deus é assim por isso que a gente não pode olhar para o feio o errado e o triste e ter raiva disso tudo todas essas situações é porque está faltando amor está faltando amor amor dessas pessoas e amor nosso por elas porque o mundo está cheio de gente criticando está cheio de gente descendo a lenha está cheio de gente praguejando brigando não é assim que a gente vai consertar as coisas a gente só vai consertar o mundo e consertar a nossa vida se a gente expressar um pouco de amor de paciência de tolerância de compreensão e de dar a esses irmãos alguma coisa boa eu lembro aqui de uma passagem de São Francisco ele estava pregando Francisco gostava muito de pregar ali nas ruas nas estradas quando ele chegou à noite no seu local de reunião com seus irmãos frades um deles contou pra ele o seguinte pai Francisco o senhor não sabe da última hoje três ladrões vieram aqui vieram aqui pedir pão e eu percebi eu reconheci que eles eram ladrões e São Francisco perguntou o que você fez eu mandei eles embora eu os expulsei eu falei que eles eram vagabundos São Francisco abaixou a cabeça e o Frei parece que era o Frei Ângelo falou pai Francisco o senhor não acha que eu agi bem e Francisco disse eu acho que não porque foi Deus que mandou esses irmãos aqui você agora Frei Ângelo vai levar pão e vinho procure-os 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 em meu nome leve pão e vinho a eles peça perdão e diga que se eles mudarem de vida nós daremos pão e vinho a eles por toda existência e foi isso que Frei Ângelo fez foi procurar levou pão levou vinho claro muito constrangido e levou aquela promessa de Francisco e que se eles mudassem de vida Francisco iria ampará-los por todo sempre e os ladrões aqueles irmãos ali se sentiram amados puxa Francisco que é um homem santo mandou pão pra nós nós somos importantes certamente eram homens que não conheciam o amor talvez se só tivesse conhecido a violência a ganância a cobiça e aí então eles aceitaram a proposta deixaram a vida do crime e se tornaram os três mais novos frades da ordem de São Francisco por quê qual foi o milagre o milagre foi o amor o amor que São Francisco fez e eu acho que é o que nós estamos precisando que você ame aquelas pessoas que são difíceis aquelas pessoas que nos desafiam aquelas pessoas que a gente acha que elas não merecem ser amadas mas aí está o grande teste do nosso desenvolvimento espiritual do nosso crescimento que adianta a gente só amar aqueles que gostam da gente o grande desafio é a gente levar amor para essas pessoas que não se sentem amadas como gostariam ao fazermos isto nós não apenas estaremos tocando a vida delas como estaremos fazendo um grande bem para nós mesmos que o amor é o que nos pacifica o amor que nos dá alegria nos dá bem-estar leveza e faz a nossa vida valer a pena vamos vamos orar agora o para o o o o o o o o o Vamos buscar aquele homem, aquela figura do amor incondicional na face da Terra, que é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por nós, que amou tanto que não foi entendido e foi morto e crucificado. Que pregou a construção de uma sociedade fraterna, onde não houvesse excluídos, onde todos fossem tratados como membros da mesma família universal. O amor do Cristo, que curou multidões, que alimentou os famintos, mas que devolveu a paz àqueles que se sentiam não amados. Deus devolveu a paz aos equivocados. Resgatou a dignidade das mulheres. Resgatou a ideia de que Deus é pai de todos. E que todos nós devemos conviver em amor. É este Jesus que nós, nesse instante, buscamos. É este Cristo, cujo coração está batendo e talvez sangrando ainda por nós. É este Jesus que vem nos visitar nesta noite. É o amor que entra hoje em nosso lar. Abra as portas da sua casa. Jesus quer entrar. O amor veio estar conosco. O amor veio nos socorrer. E Jesus adentra o nosso lar com expressão afetuosa. Feliz por estar conosco. E desejoso de nos auxiliar de acordo com as nossas necessidades. Que ele bem sabe quais são. E ele saúda todos nós. Deus, a minha paz esteja nessa casa. E o meu amor esteja com vocês. E ele se senta à mesa da nossa casa. Como um membro da nossa família. Como um membro da nossa família. Conversa conosco. Fala da nossa vida. Fala da nossa vida. Fala de que a nossa fé nos ajudará a superar as dificuldades Fala que o amor nos dará todas as forças para vencermos o feio, o errado a doença, o absurdo a negatividade porque o amor é a energia de Deus que se sobrepõe a todos os males passageiros do mundo e que nós não entremos nesta guerra neste ódio nos julgamentos na separação de uns contra os outros porque tudo isso é contrário ao amor o amor junta o amor une o amor cola os pedacinhos quebrados o amor nos deixa por inteiros o amor nos corrige para o melhor que podemos fazer e é assim que Jesus abençoa a todos da nossa casa Ele reparte o pão na expressão do seu amor é um amor incondicional e oferece este pão a cada um de nós a cada um daqueles que estão em nosso lar coma desse pão é o pão do amor do meu amor por vocês é o pão que alimenta as vossas almas é o pão que cura as vossas feridas é o alimento que retira todos os espinhos dos ressentimentos e das culpas para que cada um retome a sua vida esquecendo o que passou e construindo uma nova vida a partir de hoje o amor lava a multidão nos vossos erros o amor é que restaura não é o sacrifício é o amor a nossa casa toda se enche de uma luminosidade de uma paz de uma aventura como se o próprio céu estivesse baixado à terra e em nome do amor Jesus nos convida agora a levarmos esse alimento que recebemos para aqueles outros que mais necessitam e que não puderam estar conosco nesse instante Jesus parte em direção aos hospitais e nos convida a seguirmos vem e segue-me vamos levar amor a esses irmãos que estão hospitalizados e nós entramos e não julgamos não condenamos apenas vemos os irmãos queridos que ali estão necessitados e necessitados sobretudo de serem amados que eles sintam não apenas o amor que Jesus está dirigindo a eles mas que sinta também o amor que cada um de nós como se fossem ali e de fato são os nossos familiares queridos a mesma unção o mesmo fervor com o qual nós pediríamos a cura para um familiar amado vamos pedir vamos doar para esses irmãos a quem não sabemos não conhecemos mas temos a certeza que são queridos por Deus tanto quanto Deus nos quer bem são irmãos amados só não sabemos seus nomes mas sabemos quem são e vemos pai Francisco Frei Ângelo toda corrente dos franciscanos toda corrente de Bezerra de Menezes levar pão o vinho da alegria o vinho da esperança aquele vinho que Jesus transformou da água em vinho que é o símbolo da alegria do quanto que Deus nos ama do quanto que Deus deseja felicidade para nós assim são envolvidos também os médicos enfermeiros cientistas todos os que trabalham em favor da saúde são agraciados por esse pão de Francisco Francisco que lavava as feridas dos doentes que beijava os pés com amor que muitas curas realizou todos esses irmãos também são abençoados pelas forças divinas para que cumpram seu ministério de amor na face da terra saindo em retirada Jesus caminha pelas ruas ao lado de Francisco eles procuram os locais mais insólitos os locais onde a solidariedade ainda não chegou onde o amor ainda não bateu as portas onde a fraternidade ainda está ausente mas é Jesus enxugando lágrimas distribuindo remédios e vemos Francisco dando pão a quem tem fome dando água a quem tem sede e é tanto amor envolvido é tanto afeto e chegamos a ficar um tanto envergonhados por termos construído uma sociedade sem amor uma sociedade de poder de ostentação de coisas e não de pessoas uma sociedade vertical e não uma sociedade horizontal e essa luz tão intensa se expande envolve todos os nossos dirigentes políticos nossos governantes para que sejam inspirados sejam tocados pelo espírito de amar que amar é servir que amar é fazer pelo outro o que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos que hoje estamos no poder mas amanhã todos nós voltaremos a nossa condição de espíritos comuns e o que valerá é o bem o amor que fomos capazes de doar e receber por isso nesse instante pedimos a benção daquela que é a expressão do amor na terra nossa mãe Maria Santíssima e a ela que amou tanto o menino Jesus e que ama todos nós como seus filhos nós oramos todos juntos Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus e de todos nós rogai por nós intercedei por nós intercedei por nós agora Senhor por todos os nomes que estão aqui anotados por todas as pessoas que nos pedem preces e orações por todos aqueles que agora estão pensando no suicídio por todos aqueles que estão desistindo da vida por todos aqueles que não querem levantar do leito desesperados ó Senhora sois a Rainha dos Anjos enviai vossas bênçãos através dos mensageiros divinos e que das vossas santas mãos se desprendam as pétalas luminosas de cura e libertação de todos os aflitos do caminho distribuindo distribuindo a bênção do amor do amor que nos devolve a vida do amor que nos faz crer no amanhã do amor que nos cura do amor que nos redime do amor que nos restaura ó santíssima mãe os vossos filhos os implora a vossa assistência benfeitora para que esta fase difícil da humanidade seja superada com amparo da vossa divina proteção entrar em todos os lares Senhor trazei as mensagens de vosso filho ao nosso coração ainda insensível ensina-nos a amar e servir como a senhora também amou e seu filho Jesus e assim seja tomai a senhora como exemplo de amor e vossos males encontrarão o caminho da redenção louvado seja Deus assim seja meus filhos amém Muita gratidão por todas as bênçãos que nós recebemos nessa noite. Ninguém ficou sem o amparo de Deus. Nossa próxima live, quarta-feira, dia 27, 21 horas aqui pelo Facebook. Agradecemos a presença de amigos de várias cidades. Tijuca, Rio de Janeiro, Alaraquara, Bangu, irmãos da Argentina, Niterói, Passa 4, Minas, Pouso Alegre, Minas, Campos de Goitacazes, Carapicuíba, Santos, Recife, Pernambuco, Bauru, Sorocaba, Belo Horizonte, Nazaré Paulista, Piraju, Caraguatatuba, São Bernardo do Campo, Guaianazes aqui em São Paulo, Piracicaba, Mogi das Cruzes, Jacareí, Aquiraz do Ceará e Criciúma em Santa Catarina. Então, muita alegria, tenham todos uma excelente noite, repouso, procurem ler esse poema.